Salve rapaziadinha, mais um vídeo aqui pra vocês. Eu sou o Mandraquim. E hoje a gente vai gravar Casimã Pina com o Estevão. O irmão do Estevão. É isso aí. Vamos gravar o sorteio com eles. Casimã Pina. Eu amei o Estevão, mano. Estevão é muito da hora. Agora eles estão lá fora. Eu já tô acostumado pra gravar com eles. Fui. Que foi, gente? Você não ficava feliz com a nossa chegada, não? Agora. Aí pega vocês saindo aqui assim. Não, não é que... A gente esqueceu. Você não é nem Mandraque no Goiadeiro. Ele pode ser. Agora você vai estar respondendo pra eles. Vou transformar eles em Mandraque. Tipo assim, tipo assim. Ó. Me dá um comentário sobre a gente. Ah, você falou isso. Pode ser o Estevão falando pra ela. Pode ser. Pode ser, falou assim. Eu acho que é o nosso estilo. Eles não gostaram muito. Eles são todos esquisitos. Isso. Ah, tá bom. Eu acho que é o nosso estilo. Eles não gostaram muito. Eles são todos esquisitos. É. Isso. Tipo de chance. Eles não tem. Eu acho que é o nosso estilo. Eles não gostaram muito. Não. Eles são todos esquisitos. Já foi o Thiago já pra lá. Isso. Eles são vocês. Essas roupinhas de mauricinho. Ainda vem saindo. Nossa, a gente escutou ela. Eles escutaram o Estevão falou. Ixi. Eles escutaram o Estevão falou. E vai sair. Gente, o que que tá acontecendo? Cala a boca, projeto. Tá, gente. Entra aqui. Eu tenho uma proposta. Vamos fazer pra dentro que esse sol tá matando. Aí eu vou te ver. Eu vou te ver. Eles cheiram do neném. Eles cheiram do neném? Tá bom, gente. Mas qual que é essa proposta? Muito bom. O sotaque é muito bom do Rio. Eu acho que ela tem que bater o pé. Sim, gente. A gente já veio até aqui. Não custa nada. Aí vocês pegaram vocês tipo assim. Aí já tela preta e já parecem se transformados. E se não gostar, depois a gente arranca tudo? É? Isso. Pode falar isso. Três, dois, um, vem. Ah, não, gente. Vamos sim. Se a gente não gostar, a gente arranca tudo. Aí ela tá achando agora a gente... Não vou deixar não. É que não aparecer eu já vou ter deixado. Mãe, agora eu e o Gabriel vamos virar mandrake e a Lorena e a Manu boiadeira. Como assim, Silvia, mano? Mas calma que eu não vou deixar isso acontecer, não. Não vou deixar não. Vai sim que eu vou te transformar. Olha quem vai ser mandrake agora. Misericórdia. Eu vou transformar. Qual que você escolheu? Eu acho que eu vou naquela. Nessa preta aqui? Ou na do dinheiro. Escolhe uma aí. Vê qual é que é mais bonita. Ela tá gravando tudo. Eu acho que o nome do dinheiro. O que você acha? Acho não. A do dinheiro. A da Zona, melhor. A... Como que eu não dá? A Lorena falou que é muito... Muito... Simples. Isso. Então eu vou nessa. Se ela quiser chamar a atenção, eu coloco essa. Deixa eu ver essa. Essa é de... Aqui, ó. Olha do lado. Os meninos na moto. Deixa eu ver a blusa. Olha aqui atrás. Vou na azul. Vai na azul? Aham. Essa aqui? É. Abre ela pra ver. Isso aqui é o que? Isso aqui atrás. É o... É o... Mandrake. Ah. É o Mandrake. Não tem o Rikimori? Aham. É ele. Mas Mandrake. Olha ele aí, ó. Bem transformado. É. Então vai ser esse? Esse. Então tá bom. Quem vai escolher? Vamos ver. Deixa eu ver. Qual que eu vou escolher? Essa do dinheiro, a Lorena falou que não chama atenção. Então vamos descartar ela. Tem essa azul. Azul, ele ia escolher. Eu escolhi a azul. Mas ele escolheu a preta. É. Então eu escolhi a azul. Eu acho que é a mais legal pra tu. Vai ficar legal a azul. Tá. Eu acho que o preto, né? Dá pra combinar vocês? Não, mas e aí a azul, ele combina com ele. Verdade. Ah, é? Azul, azul, preto e preto. Sim. Aí dá pra gente fazer o dancinho. Isso. Então vai se trocar. Ah, tá bom. Antes e depois. Antes e depois meu e do Estevam. Aí agora sim. Começando pelo antes do Estevam. E... Segura aí. O que você fala agora? E o antes do Gabriel. E agora vamos pro depois. Isso. Tô dando o óculos pra eles agora. As lupas. Aí, ó. Qual das duas? Qual das duas? Deixa eu ver. Essa. Essa. Agora é essa do Estevam. Ele já tá se trocando? Já. Vamos ver qual vai ser o resultado. Tá quente hoje, né? Ah, tá. Nossa. Peraí, ainda falta o negócio. Falta o negócio. Ah, tá bom. Segura. Mudou demais. Toma. Mandrake, fi. Olha o resultado do malandro. E esse daqui é o resultado do Estevam, gente. Qual é a nota? Eu dou nota... Nota 10. Certeza? Nota 10? Eu também dou nota 10. Nota 10. Ficou bala demais. É assim. Ainda tá pequeno. O dele é na canela, ó. Ó o meu. Nossa, que tal a canela, ó. É meu? Sério? É só na canela. Abaixa mais um pouco. Shorts. Agora sim, tá tampando o joelho. Agora sim. Aí, ó. É desse estilo assim, ó. Eu não sabia. Coloca a lupa. Caraca, segura aqui. Vamos ver se ele sabe colocar a lupa. Tem jeito de colocar? Eu não sei, não. Ele colocou errado. Não é assim. É como? Por cima. Por cima? Ensina ele, né? Aqui, assim. Aqui, você pega aqui. Aí, coloca na cara agora. Entendeu? Aí, no esgarço, tá bom, pá? Tem, tem ele. Assim, assim e abaixo. Aí. Aí. Tá pego aí. Ficou brabo. Parece aqueles manos do NGKS. Aquelas espacinhas. Eu vou te mostrar ele. O look do Estevão e do Gabriel de Mandrake, gente. Olha isso. Eu quero que vocês coloquem a nota. Só o nosso Vans que tá fora aqui do contexto. É, o Vans tá fora do contexto. Mas, gente, o que vocês acharam? Responde aí, por favor, gente. Porque eu não vou dar a minha nota. Eu vou ficar em off. É mais em cima do óculos? É isso mesmo? É. Olha lá. O NGKS. Agora eu vou descer pra gravar a reação do povo. Vocês assistem. Mano, ficou muito bala. Muito bala, muito bala. Ficou bala demais, gente. Você é louco. A reação. Agora eu vou descer pra gravar a reação. Pode ir. Pode ir, pode ir. Gente, vamos ver a reação agora. Coloque a lupa. Olha, eu acho. A gente foi essa lupa de Mandrake. Gente, dá a reação de todo mundo. Meu pai é da reação, pai. Começa a lupa de gente. Olha a nossa lupa. Vamos ver a reação do nosso dedo. O que é que eu vou descer? Calma, meu filho. Mandrake. Vamos ver a lupa de gente, você vira, tá? Um, dois, três. Seis. Ah, não. Que isso? Não. É pra tirar? Vamos trocar. Não, não. Vamos trocar. Como a lupa? Vamos trocar. Vamos trocar. Por quê? Ai, vamos lá. O mal não também dá com a olhadinha lá, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Três, dois, um. Aê! Eu cheguei, passei na porta Jogando meus cheiros de Malbec Elas olharam pra mim Elas olharam, pediu até pra dançar comigo Olhando pra mim Ela As duas Você acha normal isso aí, Tiago? Não, eu achei normal Não, eu não olhei Eu não olhei Eu vou ter minha idade, desculpinha Que não posso mais É isso Ela pega o pau e o pai é muito gato Você é louco, meu irmão Ela falou que pega eu Tiago Namoraria não Pegar Pegar menino, olha a sua idade Vai crescer Vou com graça Eu falei que no seu ouvinte me convidar e falou que ela é eu sou namorado dela ela falou não ela falou meu namorado não falou você está mentindo se você continuar com essas gracinha aí eu vou chamar esse tempo ele é forte o Murilo tá chegando o Murilo tá chegando mano tá o português tá lindo a sua mulher errou sua mulher errou português ela abraçou ele é seu irmão de sangue não tá dando não hein não tá nada ela falou que tá solteira tá namorando filha mas como que você sabe que ela tá solteira porque eu mandei mensagem para ela ela vai no estevo que nem dá atenção para ela mas é dia esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o seu like inscreva no canal ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e fui agora a gente a gente falar para o restaurante comer com a Zema Pina e com isso eu fui